Eu vou conversar com a Jane Bervanger sobre esse tema tão importante, essa decisão do STF, que tem reflexos na vida de alguns trabalhadores aposentados e pensionistas brasileiros. Uma decisão que foi ratificada recentemente e que pode beneficiar, não a todos, mas a uma boa parte das pessoas com o recálculo dos benefícios. A Jane é especialista em direito previdenciário e vai trazer aí alguns detalhes para a gente sobre, principalmente, para quem vale a pena fazer essa revisão de cálculo de benefício, né Jane? Boa tarde, muito obrigada por aceitar o nosso convite e trazer essas informações importantes para a nossa audiência aqui em todo o Brasil. Importante começar por aí, né Jane? Para quem vale a pena esse recurso aí, esse recálculo do benefício? Bom, só vale a pena para quem teve contribuições, salários maiores antes de julho de 1994. Para quem começou a sua vida laborativa, o seu trabalho ganhando um salário mínimo, um pouco mais e depois foi aumentando, para essa pessoa definitivamente não vale a pena. Então o primeiro requisito é ter salários maiores antes de julho de 1994. Conversões, né Jane? Para algumas pessoas que precisam ver ali o que valia naquela época, o que está valendo agora, é preciso buscar essa informação junto a um perito contábil ou mesmo a um advogado, né? Não tem como eu fazer uma avaliação ali da minha carteira por conta, o ideal é que um profissional faça isso, né? Exatamente, porque nós tivemos ali conversão de moeda nesse período, era cruzeiro, cruzado, foi para o real, então esse cálculo é impossível de fazer à mão, tem que ter um sistema. Os advogados em geral têm sistemas de cálculos que fazem o cálculo direitinho para ver se realmente vai ser vantajoso para a pessoa entrar com esse pedido de revisão. Tem se falado muito, Jane, sobre 1999, né? Essas informações que chegam por toda a imprensa, o que o 1999 tem a ver com essa possibilidade aí de revisão de cálculo? A gente sabe que as ações podem ser impetradas 10 anos antes, né? No caso, então a partir de 2012 se pode buscar esse recurso. Mas o que o 99 tem a ver com isso? O 99 tem a ver porque foi ali que a lei mudou, criando duas regras. Uma regra de transição, que usava as contribuições a partir de 94, e outra regra permanente, que usa as contribuições da vida toda. Por isso que se chama revisão da vida toda. Só que, claro, se a pessoa se aposentou em 99 e não entrou na justiça, hoje não tem mais o que ela fazer. Por quê? Porque decai em 10 anos. 10 anos é o prazo que a pessoa tem para entrar com essa ação de revisão do benefício. Então, na prática, hoje só vai se aplicar para quem se aposentou a partir de dezembro de 2012. A pessoa só pode mais entrar na justiça se ela se aposentou a partir de dezembro de 2012 até novembro de 2019. Por quê? Porque a partir da emenda constitucional 103 também essa regra já não se aplica mais. Então, na prática, nós temos, para quem ainda não entrou na justiça, o período entre dezembro de 2012 e novembro de 2019. Mas para aquelas pessoas que já ingressaram com uma ação judicial e que ela está em tramitação, esses reflexos também são sentidos nesses processos, né? Sim, para quem entrou na justiça, vale aquela data. Então, vamos imaginar que a pessoa entrou na justiça em 2015. Então, ela tem que ter se aposentado a partir de 2005. Então, o prazo de 10 anos é para... Do momento em que ela entrou com a ação judicial para trás, é que se conta esse prazo de 10 anos. Tem uma outra questão que é importante, que é assim, mesmo que a pessoa tenha, por exemplo, hoje entre com a ação judicial, ela não vai receber os últimos 10, a diferença, ela vai receber só dos 5. O prazo para entrar na justiça é de 10 anos, mas as parcelas que ela recebe, a diferença é apenas dos últimos 5 anos. E essa correção, ela se aplica a posteriori, né? Na sequência, esse valor é corrigido, tu recebe o retroativo dos 5 anos e tem um recálculo que passa a valer desde essa decisão. Exatamente. Isso tem reflexos para o futuro. Então, a pessoa, enquanto receber a aposentadoria, vai ter essa diferença. E também, se vier a falecer, essa diferença se reflete na pensão por morte, se for o caso de ser concedido esse benefício. Quem é beneficiário dessa decisão, Jane? Quais são as pessoas, os aposentados por doença, por invalidez, por tempo de serviço? Todos são alcançados, pensionistas? Vamos desenhar para quem está em casa isso. Sim, em tese todos, tá? Todos os casos. Mas, claro, ressalvadas todas essas hipóteses que eu falei de decadência e tudo, todos os benefícios menos salário-maternidade e salário-família, que são benefícios que são outras regras. Mas, auxílio por incapacidade temporária, chamado auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, potencialmente poderiam ser. Na nossa avaliação, esse percentual de pessoas que vão ser efetivamente atingidas não chega a 10% dos aposentados. E mesmo naqueles que têm diferenças, nem sempre essas diferenças compensam. Às vezes, é uma diferença tão pequena que sequer compensa entrar com a ação judicial. Então, nós temos em tese um grande volume de pessoas, mas na prática, tanto é que até hoje nós temos cerca de 10 mil ações ajuizadas em todo o Brasil. Claro que muita gente estava esperando essa decisão do Supremo para saber se ia entrar com a ação judicial, mas, por exemplo, todas as pessoas que se aposentaram antes de 2012 ou entraram ou não entram mais. Então, isso é importante dizer, porque às vezes se fala num impacto gigante para as contas. Não é assim, porque o público mesmo, de fato, no fim, atingido por essa decisão não é tão expressivo. Jani, para quem está em casa assistindo, acompanhando a gente agora ao meio-dia, que documentação eu preciso reunir e quanto tempo, mais ou menos, leva para que se tenha uma decisão em ações dessa natureza? Bom, o tempo que leva vai depender agora, porque o INSS provavelmente ainda vai fazer embargos de declaração no Supremo Tribunal Federal. Não é bem um recurso, ele não pode mudar a decisão, mas às vezes tem ali alguma questão ainda a resolver, então é provável que o INSS vá fazer esse recurso ainda lá no STF, então isso pode demorar um tempo ainda. Mas nada impede que as pessoas já entrem na justiça, procurem um advogado, para o advogado fazer o cálculo e verificar se a pessoa tem direito ou não. Nessa hora, eu digo assim, procurem um advogado que já é da área previdenciarista, para evitar que alguém que de repente não entenda do assunto, faça alguma coisa errada, não tenha compreendido bem a tese, enfim. Então, o que a pessoa vai precisar são basicamente a senha do meu INSS, em alguns casos é importante confirmar, conferir algumas informações, por exemplo, o tempo que foi reconhecido pelo INSS lá, quando o benefício foi concedido, informações da carteira, para ver se não tem ali alguma incongruência, algum erro, alguma coisa que possa gerar uma distorção no cálculo. Mas, em geral, são esses documentos básicos mesmo. E confiar num advogado que tenha esse know-how, que tenha esse conhecimento, que possa te orientar para ver se, principalmente, né, Jane, vale a pena fazer essa revisão, porque uma vez feita, ela pode, inclusive, reduzir o valor que a pessoa percebe, que a pessoa recebe aí no seu benefício. Isso é muito importante, porque, às vezes, as pessoas se iludem, dizem assim, ah, eu tive lá de 92 a 93 salários maiores, só que o de 85 a 92 não teve, vão entrar também, ou entra tudo, ou não entra, período anterior a 94. Então, por isso, o cálculo, e esse cuidado no cálculo é muito importante, antes de entrar com a ação, para não trazer, em vez de benefício, prejuízo para o segurado. Jane, te agradeço pelas informações, por ter disposto do teu tempo aí, nos auxiliar a compreender melhor esse processo, e também trazer essas informações importantes para quem nos acompanha em casa, e está aí, também, pensando em rever o seu benefício. Diante dessas informações que a Jane trouxe, tudo fica mais tranquilo, né, antes de tudo, muita atenção na hora do cálculo, que isso é o decisivo para ingressar ou não com essa ação judicial. É, exatamente, né, o cálculo é o ponto de partida, tanto que a gente não começa fazendo ação judicial, a gente começa fazendo o cálculo para ver se realmente traz benefício para a pessoa, né, e, às vezes, a pessoa se ilude achando, vou usar um exemplo assim, a pessoa pagou, sobre o salário mínimo, 80% da sua vida, ela não vai ter benefício maior. Então, a aposentadoria, a atenção é um reflexo da vida contributiva da pessoa, que pode ser, a partir do 94, pode ser a vida toda, mas, continua sendo o reflexo da vida contributiva dela. Não pode, às vezes, a pessoa também chega para a gente e pede uma orientação, há quanto tempo antes de me aposentar, um ano, eu posso pagar no teto para ganhar mais? Isso não funciona. Então, não pode se criar a ilusão de que a pessoa contribuiu praticamente toda a sua vida sobre o salário mínimo, ela vai ter revisão para ganhar mais agora. Então, é o reflexo da vida contributiva da pessoa. Tá certo, Joane, muito obrigada mais uma vez, então. É isso aí, Daniel, trazemos essas dicas importantes para quem está em casa, acompanhando o NTSUL, pensando aí na sua revisão da vida toda, como disse a Joane, é realmente um reflexo do histórico contributivo durante toda a vida, então, não adianta considerar um período ou outro. Se ganhou muito ou contribuiu muito e depois teve uma contribuição menor ou já tinha um salário menor, todos esses reflexos vão ser contabilizados. Então, tem que estar atento na hora desse cálculo antes de se iludir e achar que daqui a pouco vai ter uma virada aí financeira. A gente precisa ter o pezinho no chão e ver até que ponto vale a pena fazer esse ingresso de ação de revisão de benefício. A gente precisa ter o pezinho no chão e ver até que ponto vale a pena fazer esse ingresso.